No tag de volta, e sim, tô de volta gurizada, vamos que vamos pra mais vídeos aqui no canal Primeiramente, quero agradecer a todos aí por todas as mensagens que eu recebi Tanto aqui no Youtube, como lá no meu Instagram e também no Whats Meu Instagram, pra quem não sabe, é arroba marlonntg Passei por uma cirurgia, pra quem não tá sabendo E aqui estou de volta, né galera, me recuperando Eu tô ainda com o nariz aí, mano, todo obstruído por conta da cirurgia Tenho que tirar os pontos e tudo mais Mas, já dá pra eu trazer aí alguns vídeos pequenos aí pra vocês, obviamente Não vou poder trazer muitas lives ainda Porque eu não posso falar por muito tempo, não posso ficar me esforçando muito Então vão ser vídeos mais esporádicos, digamos assim Beleza? Então vamos pro vídeo, porque velho Aconteceu uma coisa muito, muito Uma não, né cara? Duas coisas muito loucas enquanto eu estive fora desde quinta-feira Primeira delas, Renato Bartalupi saiu do Grêmio Não é mais técnico do Tricolor O que que isso muda nas negociações do Grêmio? Muita coisa, muita coisa mudou Fora isso, aconteceu uma coisa ainda maior Lá na Europa, isso mesmo, decidiram criar uma nova liga, uma super liga, isto mesmo, gurizada Uma super liga europeia onde 12 clubes do continente europeu resolveram lançar essa competição Resolveram se unir para criar uma liga oposição da UEFA Champions League E por que isso é tão importante? Porque galera, isso está soando como um golpe É questão política dentro do futebol Estão querendo acabar com a Champions League, com os maiores clubes da Champions League Para criar uma nova super liga Onde esses novos clubes, novos clubes não, né? Mas esses clubes que decidiram criar essa super liga Nem se rebaixar, não se rebaixariam nessa liga Nem ficar sem jogar a liga não ficariam Porque eles teriam vaga garantida sempre Teriam também sempre os seus valores ali recebidos apenas por participar Galera, vocês devem estar um pouquinho boiando se vocês não viram nada sobre isso Calma, calma que vocês estão aqui É para saber tudo, 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 tudo O que vai acontecer referente a esta super liga E também terá uma nova Champions League Vamos falar sobre tudo isso aí agora Então galera, o anúncio foi feito no dia 18 No domingo Que houve então uma criação da super liga da Europa Que pegou, mano, geral de surpresa Ninguém estava sabendo o que era isso O que estava acontecendo Todo mundo pensando, meu Deus do céu Piraram a cabeça de vez O que estão fazendo aí na Europa Aí vieram as explicações E eu vou mostrar para vocês o que é essa super liga, tá? A competição da super liga Que surge cercada de polêmicas já Ela tem como objetivo se opor ao atual modelo da Champions League Além de gerar mais lucros ainda Para alguns dos grandes clubes europeus Vamos então exemplificar Eu vou trazer de uma forma mais resumida Para não ficar muita informação E algumas informações se perderem, tá? Vou tentar trazer da forma mais didática possível aí para vocês Beleza? Então, os fundadores desta super liga Os 12 clubes que criaram a liga São Atlético de Madrid O Bayern, o Borussia e o PSG Foram os outros convidados Para fechar aí o top 15 Que não será rebaixado Porém, esses três Se recusaram a participar Inclusive Todos os times da liga alemã Já disseram que não farão parte Deste absurdo Então, times da Alemanha Já descartaram aí Seu interesse em participar dessa super liga E como vai ser o formato dessa super liga, galera? Então, o formato vai ser de 20 clubes Onde os 15 fundadores Que são os permanentes Aqueles 12 que eu citei anteriormente E os outros três que ainda não foram informados Ainda não foram definidos, né? Nunca serão rebaixados Esses 15 E os outros cinco Seriam os classificados Pela temporada anterior Ou seja, 15 clubes Já teriam aí Seu carimbo Batida aí Seu carimbo No passaporte Ó, pode ir Tu já tá classificado Tu já tá classificado Tu já tá classificado Os 15 ali sempre Vou tá sempre na super liga Aqueles 12 E mais os três, né? Que eu citei anteriormente E aí os outros cinco Seriam outros cinco clubes Melhores ranqueados aí Nas suas ligas Dos campeonatos nacionais De cada país Continuando então Os formatos serão Dois grupos de dez Clubes cada um Os três primeiros De cada chave Avançam Automaticamente Para as quartas de final Os três primeiros De cada chave Daqueles dez Os três primeiros Já vão para as quartas De final Beleza? Os quartos E os quintos Colocados Dos dois grupos Quartos e quintos Quartos e quintos Eles disputam o Chamado de Play-off Pelas outras Duas vagas Ou seja Serão mata-matas Com jogos De ida E volta A final única Em um campo Neutro Sempre será Uma final única Em um campo Neutro E os jogos Serão realizados Em meio De semana Ou seja Praticamente Uma Champions League Com super clubes E com menos jogos Quais são essas Justificativas Para acontecer isso Galera? Então Em comunicado Oficial Divulgado Não só por um clube Mas por vários Eles dizem Que querem criar A melhor Liga Do mundo A melhor Liga Do mundo Então Eles afirmam Que Para discutir Com o FIFA E Também com a UEFA Alternativas Para Ter uma parceria Entre o melhor Produto Aos fãs E torcedores De futebol Inclusive Tem uma nota Aqui do Barcelona Onde ele diz O Barcelona Anuncia Que chegou a um acordo Com os outros 11 clubes Do futebol Europeu Para criar Uma nova competição A Superliga Que será Controlada Pelos clubes Fundadores E que surge Com o objetivo De ser a melhor Competição De clubes Do mundo E outra das razões É a financeira Que cara Convenhamos É a maior razão Dessa desgraça Os clubes Defendem Que a nova competição Trará muito mais receita Ultrapassando 10 Bilhões De euros No período Inicial De compromisso Para todos os clubes De largada Os clubes Fundadores Receberiam Cerca de 3,5 Bilhões De euros Exclusivamente Para apoiar Os investimentos De infraestrutura Da competição E também Para compensar O impacto Da pandemia Do coronavirus E o banco E o banco Americano JP Morgan Confirmou ser Um dos fiadores Deste projeto E para Efeitos De comparação Galera A UEFA Distribuiu 3,2 Bilhões De euros De euros Em 2018 Barra 2019 Para os clubes Participantes Da Champions League Da Europa League E da Supercopa Da Europa Referente Aos direitos Televisivos E aí vem as polêmicas Né galera UEFA Ligas E autoridades A UEFA E diversas ligas Aí galera Protestaram Ligas aí Como a Premier League Como a Bundesliga A Serie A Da Itália A La Liga Da Espanha A Liga 1 Da França Eles já haviam garantido Que fariam de tudo Para impedir A realização Desta Superliga A FIFA Também Endossou A UEFA Desaprovando A nova competição E afirmando Que Sempre defendeu A solidariedade E a unidade Do futebol A oficialização Gerou mais Repercussões Inclusive De Boris Johnson O primeiro ministro Inglês Que falou o seguinte Planos De uma Superliga Causarão Danos Ao futebol Apoiamos As autoridades Em tomar Medidas E aí vem as punições Tá galera Tanto a UEFA Quanto a FIFA E as federações Nacionais Já indicaram Que os clubes Que disputarem Essa nova competição Podem ser punidos Com exclusão Dos atuais torneios Medidas judiciais Também podem Entrar em cena Inclusive Cara Podem Estar fora de Eurocopa E também De Copa do mundo Os jogadores Que Se propor A jogar Esta Superliga Então o negócio É muito sério Galera E além disso Também Os jogadores Que entrarem Em campo Né galera Nessas Nessas partidas Que eu tenho certeza Que a maioria Não vai querer Porque fica fora de Copa do mundo Fora da Eurocopa Então esses Supostos jogadores Que entrariam Por essas partidas Nessa Superliga Já começaram Até a se A protestar Né cara Pelas redes sociais Diversos jogadores Aí Colocaram Notas no Twitter O Ander Herrera O Mesut Ozil Deixa eu ver O técnico do Bayer Também falou O Podolski Falou sobre Então tem diversas Notas aí De vários jogadores Aí Jogadores Esses jogadores Técnicos Falando sobre O Richarlison Também Brasileiro O Richarlison Também Gary Neville Cara Força de gente Muita gente Tá Falando sobre Protestando Referente A esse Absurdo Que estão querendo Fazer no futebol Galera Vamos então agora Que vocês entenderam Tudo isso Tudo mais E como é que vai ficar A Champions League Galera Como é que vai ficar A Champions League Então A Champions League Anunciou Oficialmente Porque cara Não pode ficar parado Não pode ficar parado Aconteceu Já Confirmaram A Superliga Então por enquanto Que tá confirmada A Superliga Eles já confirmaram Como é que vai funcionar A nova Champions League Então a Champions League Vai mudar Também Principalmente O tamanho dela De 32 clubes Vai passar Para 36 clubes Participantes Exatamente 36 Sem A tradicional Fase de grupos Olha que absurdo Sem a fase de grupos De 8 chaves E de 4 times A competição Vai passar A adotar O formato Tradicional Da liga Neste caso Chamado de modelo Suíço Como é que vai funcionar Cada time Terá 10 jogos O mínimo Mínimo de 10 jogos 5 em casa E 5 fora Contra 10 Adversários Diferentes Os 8 melhores Classificados Na fase inicial Se garantirão Diretamente No mata-mata E os times Que terminarem Entre a 9ª E a 24ª Posição Na tabela geral Vão encarar Um playoff E os 16 Sobreviventes Disputarão Então As 8ª De final Então vai ser Neste modelo Que se Passará A Champions League O mesmo formato Vai ser aplicado Na liga Europa Que será O mínimo De 8 partidas Na liga E na nova Europa Conference League Que serão 6 partidas E ainda será Discutido também Se essas duas competições Serão também Expandidas Para 36 equipes E a qualificação Dos clubes Para participarem Dessa Champions League Nova Permanecerá Sendo Via Os campeonatos Nacionais Então além das vagas Os times Irão entrar Pelo Coeficiente De clubes Dos últimos 5 anos O que tende a Privilegiar As equipes Tradicionais Então vai ser Mais ou menos isso Beleza? O Alexander Seferin Que é o presidente Da UEFA Afirmou a importância Dos campeonatos Domésticos E também Da Champions League Como um sonho Para qualquer equipe Que quer se tornar Campeã Do continente Ele disse O novo formato Mantém o princípio De que a performance Nacional É chave Para a qualificação Este modelo O interesse de outros clubes 5 milhões de dólares O equivalente A 27,8 Milhões De reais Isso por metade Dos direitos econômicos Do jogador A identidade Do clube Da MLS Não foi Divulgado Então não sabemos Qual é Esse clube Que ofereceu Este valor Por Jean Pierre A publicação Garante Que o valor Não interessa Ao Grêmio Porque Especulou Estipulou O valor mínimo De 9 milhões De dólares Ou seja 50 milhões De reais Mínimo Mínimo Para liberar O Jean Pierre Em definitivo Beleza? Então nos bastidores A informação É que A possibilidade De jogar No futebol Dos Estados Unidos Agrada O camisa 10 Porém No momento O Grêmio Aguarda Uma proposta melhor E conta com o jogador Para o restante Da temporada E sobre Douglas Costa Galera Mano Reforços O que o Grêmio Vai fazer? Vou ser um pouco breve Tá galera? Primeiramente Estamos com relato No time? Estamos na Libertadores? Velho Já era mano? Tá ligado? Já era? Douglas Costa Já tinha acertado Com o Grêmio É a informação Que eu recebi Já tinha acertado Com o Grêmio Era um Contrato de 2 anos 2 temporadas Porém cara O Grêmio Caiu Na Libertadores Algo que não Estava sendo previsto E o Renato Acabou sendo demitido Então com isso Cara Não tem Não teria cabimento Do Douglas Costa A vir Porque Principalmente Porque os custos Do Douglas Costa Também seriam pagos Pelo Ela tem muita ajuda Do que o Grêmio Iria receber Com os jogos Da Libertadores Inclusive Se fosse campeão Ainda mais Então O Douglas Costa Viria para um projeto Como esse Ele não vai vir aqui Para jogar Sul-Americana Por exemplo Mas Há a possibilidade De ele vir ainda Não agora Mas de repente Para a próxima temporada Se o Grêmio Estiver numa Libertadores Que aí faz sentido Né galera Não vale a pena Custear um jogador Altíssimo Para Quando vê O Grêmio se quebrar Para ele jogar Uma Sul-Americana Da vida Entendeu Então é mais ou menos Por aí Tá galera Pediram a saída Do Renato O Renato também Foi um outro ponto Que prejudicou aí Para a vinda Do Douglas Costa Tá mas Os reforços vão vir? Vai ter reforços? Sim cara Vai ter reforços É óbvio Que vai ter reforços O Grêmio não vai Ficar só com Com esses jogadores Vai trazer Os jogadores Mas é obviamente Que vai Baixar o nível Não vai vir mais Tantos jogadores Bons Não vai ter mais Aquele super Grêmio Porque O projeto Foi por água abaixo Foi por água abaixo Então Vai ter reforços Mas a nível De Contratações Que queiram jogar Sul-Americana Brasileirão E o Grêmio está Trabalhando O Romildo está Trabalhando Duramente Atrás desse Reforço Centroavante É uma das posições Que o Grêmio mais busca O fazedor de gols Vamos aguardar Eu acredito No Romildo Eu acredito Espero que venha Um centroavante Tão bom Quanto o Diego Souza Beleza? Gurizada O vídeo ficou muito Muito maior Do que eu imaginei Mas eu acho que era necessário Eu acho que era necessário Esse vídeo aí Do meu retorno E principalmente Para falar sobre A Super Liga Que é um assunto Tão complexo E que velho Eu sou totalmente Contra A Super Liga Tá galera Então comentem aí embaixo O que vocês acham também Sobre esta Super Liga Valeu Forte abraço a todos Se inscreve no canal Deixa aquele likezão Que é nóis Fui Tchau Tchau